Boa noite, boa noite galera, um prazerzaço estar aqui com vocês, Fábio Cruz falando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre PMO versus VMO, a gente vem trabalhando bastante tempo com isso, então a ideia é a gente bater um papo mesmo, algo descontraído, eu não trouxe slides, não é uma palestra, não é uma apresentação, é uma conversa, então a ideia é que vocês participem aqui com a gente desse bate-papo. Trouxe alguns temas aqui que eu vou até projetar para fazer alguns rabiscos com vocês e lançar alguns temas, mas a ideia é que vocês também tragam alguns temas e perguntas e questionamentos e discussões, cases, trabalhos que vocês vêm fazendo aí nas empresas de vocês, ligado a PMO versus VMO, transição, estruturação de escritórios de gerenciamento de valor, e aí algumas variações também que a gente vai comentar daqui a pouco. Beleza? Então nós estamos aí já com algumas pessoas conectadas, eu sou Fábio Cruz, sou um dos sócios e especialistas em agilidade, abordagens, enxutas de gestão, transformação organizacional, business agility, da Hyflex Group, a gente trabalha já há 10 anos com a Hyflex, 8 anos com a Hyflex, mas temos aí, eu só tenho quase 30 anos de experiência trabalhando sempre com projetos, equipes, PMO, fazendo estruturação e transformação de PMOs, então a ideia é trazer um pouquinho disso para vocês. E nós estamos aqui com um grande convidado especial, um parceiraço da gente, um amigo, um cliente e um cara que viveu também bastante desse mundo, vive ainda esse mundo de projetos, VMO, PMO, vai poder contribuir bastante com a gente, é o Carlos Reston, que de vez em quando eu vou chamar ele de Carlito, não é Carlito? Pode chamar. Uma intimidade nossa aí, mas esse é o Carlos Reston. Carlos Reston, fala oi para a galera aí, se apresenta. Fala galera, boa noite, tudo bem? Prazer aí, sou o Carlos, trabalho na Zurique Santander, trabalho, fui responsável pela implantação do PMO Agio lá, com o apoio do Fábio, e atualmente estou na área de PMO, e atualmente estou na área de TI, com uma iniciativa na área de inovação, na área de cloud, então esse é um pouquinho do que, focado aí, olhando para a PMO um pouquinho, é essa minha trajetória. Claro que eu tenho outras histórias por trás, falar lá para trás, o passado, mas enfim, nem adianta falar aqui. Fábio, obrigado pelo convite, brigadão mesmo, é um prazer estar aqui, poder estar aqui com você, e compartilhar um pouco da experiência, dando as coisas boas, das coisas que deram certo, que não deram certo também, é importante a gente trazer tudo aqui, não é? Exatamente, exatamente, a ideia é a gente falar um pouco de coisas que funcionaram, e coisas que não funcionaram, essa é uma das ideias aqui desse nosso aulão, que a gente está chamando, então a gente começou agora por volta de 18h30, quer dizer, pontualmente, 18h30, e deveremos ir até 20h30, a ideia é que nós não ultrapassemos aí as 20h30, então nós devemos até finalizar um pouquinho antes ali, 10, 7 minutinhos antes de entrar no encerramento, para a gente não extrapolar, afinal, 20h30 já, duas horas conectados, e acredito que a maioria de vocês, assim como nós dois aqui, estávamos trabalhando, então não pretendemos estender, beleza? Então vamos aproveitar bastante aí para bater um papo, a gente vai ter aí no meio do nosso papo, eu tenho algumas surpresinhas para vocês, então a gente vai falando aí ao longo do nosso bate-papo, até o final eu tenho alguns presentinhos para vocês, então fiquem aí, já temos bastante gente conectada, usem galera o chat do YouTube, então todos vocês que estão aí no YouTube, já estou vendo a galera falando boa noite, então boa noite a todos, prazer ter vocês aqui com a gente, comecem a colocar ali alguma pergunta que vocês têm para fazer em relação aos temas que a gente já expôs quando a gente fez a divulgação, então ligados aí a PMO e VMO, que vocês já queiram saber, que a gente já vai encaixando aqui no nosso roteirinho para responder para vocês, beleza? E a dinâmica vai ser mais ou menos a seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre um dos tópicos ligados aí a PMO e VMO, vou falar um pouco, alguns minutos, e aí eu vou puxar vocês para comentar ou para colocar algo que vocês concordem, não concordem, tem alguma pergunta, tem alguma situação que vocês queiram tratar, e aí também o Carlos complementa e fala um pouco também sobre o mesmo tema. E aí dependendo da pergunta de vocês, eu tenho aqui alguns temas que eu posso tratar, que eu já trouxe pré-determinado para a gente consumir as nossas duas horas, mas conforme vocês forem jogando temas e perguntas, a gente naturalmente aqui vai ser direcionado por vocês, beleza? Então, se vocês quiserem falar sobre algum tópico específico dentro desse universo de VMO, PMO, Lean PMO, transformação organizacional ali, que o PMO está envolvido, que a gestão da empresa está envolvida, beleza? Joguem esses tópicos aí, porque aí a gente vai conduzir para esse caminho que vocês estão nos pedindo, beleza? Todo mundo que ficar até o final da aula vai receber aí um certificado da aula que a gente está fazendo, um certificado de participação, beleza? Então, também vale a pena ficar até o final e garantir o seu certificado aí desse aulão de PMO versus VMO, beleza? Então, vamos começar a falar um pouquinho do assunto, para a gente aproveitar o nosso tempo. Já temos aí mais de 50 pessoas conectadas e subindo. Cada hora que eu olho ali, é um numerozinho que sobe, então está muito bem. Bom, galera, afinal de contas, o que é um VMO e quais são as diferenças de um PMO para um VMO? É claro que não dá para responder tudo isso em alguns minutinhos, tá? Mas eu vou compilar aqui as principais diferenças e qual que é a ideia principal de um VMO e aí vocês já vão poder entender um pouquinho e colocar aí um pouco a visão de vocês desse assunto, tá? Bom, a ideia de um VMO é Value Management Office, escritório de gerenciamento de valor, tá? Qual que é a ideia principal de um VMO? É tirar a empresa ou tirar a estrutura de gestão, de portfólio, de múltiplos projetos, de múltiplas demandas, né? Até de produtos, muitas vezes. Tirar essa estrutura de uma gestão muito focada em comando e controle e gerenciamento de projetos em si. E direcionar essa estrutura para uma gestão de valor corporativo, benefício organizacional. O que nós precisamos entregar para a companhia ou para os nossos clientes de resultado, de valor? Fabio, mas não é a mesma coisa? Porque o projeto não acaba entregando um benefício ou um valor? Teoricamente, deveria. Mas o que acontece muitas vezes na prática? Se define projetos num ano anterior, né? Geralmente, ainda tem empresas e instituições que definem dois anos para trás, três anos para trás de projetos. E aí o que acontece? Você começa a executar aqueles projetos e você mergulha no projeto e foca na entrega daquilo independente do resultado ainda existir, estar sendo entregue ou não. Entre outras palavras, define-se o escopo de um projeto e trabalha naquele escopo entregando tudo que está lá dentro, independente do cliente utilizar aquilo ou não utilizar, tirar vantagem, proveito daquilo ou não. E o foco é entregar aquilo. Se alguém levanta a mão e fala assim, gente, mas o projeto parece que não faz mais sentido para a organização ou o cliente está pedindo mudanças ou está dizendo que não faz sentido. Não, não, não. Mas o nosso objetivo é entregar. A gente já combinou lá atrás. Já está planejado. Está no cronograma. Temos que entregar. É meta entregar. Mas e se ninguém for usar isso? Aí é outro problema. Não é comigo. A minha equipe de projeto tem que entregar o projeto. Beleza? Então, isso é foco em gerenciamento, execução e entrega de projeto. Beleza? O que a gente propõe com o VMO? Olhar um pouco além disso. Para muitas empresas, isso vai continuar sendo realidade e não vai mudar. Se ele entregar o projeto, entregar o escopo e garantir as entregas, ele também entrega o resultado. Exemplo, empresas mais tradicionais, clássicas. E aí eu não estou falando de maneira pejorativa. O tradicional aqui, o clássico. É um tipo, é um estilo. Beleza? Engenharia civil, engenharia mecânica, indústria. Ok? Então, se eu estou construindo um prédio e eu defini três anos de projeto para um prédio, dois anos de projeto para um prédio, é óbvio que esse prédio vai continuar com o objetivo de ser entregue. E se foi tudo bem feito lá no comecinho do projeto, um bom planejamento, um bom project charter, uma boa análise de viabilidade, o prédio vai ser construído, vai gerar resultado depois, mas ainda vai ter uma gestão de benefício futura e tudo maravilha. Agora, quando a gente cai para projetos de tecnologia, projetos de software, projetos de inovação, projetos de experimentação, projetos que não tem uma natureza tão certinha assim, que você consiga dizer que aquilo que você vai fazer com aquele escopo vai te trazer aquele resultado lá na frente, exatamente como você está mensurando, imaginando, planejando. Esse é o perigoso. Então, esse daí a gente não pode trabalhar na entrega simplesmente daquilo que foi combinado, daquilo que foi planejado. Eu preciso olhar além disso e pensar o seguinte, e se o valor modificou? E se a ideia do resultado lá no final modificou? Se o mercado modificou, e aí por conta disso o meu produto ou serviço também precisa ser modificado? Se o meu cliente não quer mais aquilo que a gente está fazendo? E entre outras perguntas que a gente pode fazer aqui e responder isso. Beleza? Então, esse seria um pouquinho do que é o VMO. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu já estou vendo que começaram a surgir perguntas em relação a isso. Então, já vou começar a trazer as perguntas de vocês para a gente complementar o papo. Então, a principal diferença, eu não estou dizendo que um PMO não possa fazer isso. Eu estou dizendo que a diferença comum de mercado, que a gente escuta bastante, e até já escutei fala de grandes especialistas em PMO, até com muito mais história em PMO do que eu, dizendo que o PMO deve controlar e comandar os projetos, sim. Inclusive fazer microgestão de projeto. Beleza? Esse é um dos focos de muitos PMOs por aí. O VMO vai na contramão disso. O VMO não quer fazer microgestão. O foco dele não é fazer microgestão. Não é gerenciar o projeto. É gerenciar o valor que os projetos se propõem a entregar. Incluindo cancelar projeto, porque o valor é importante e não o projeto. Então, eu posso cancelar um projeto, interromper um projeto, suspender um projeto, adiar um projeto, colocar outro projeto no meio, porque o valor é o foco principal. Beleza? Então, essa é a primeira introduçãozinha. E aí eu vou perguntar para o Carlito, o que o Carlito acha disso, se faz sentido, e o que ele viu acontecer aí já na Zurique Santander, por exemplo, nesse tipo de cenário. O que você viu, Carlito, de mudança de perspectiva, ou na prática, essa diferença aí de PMO para VMO? O que você pode comentar para a galera? É, bom, trazendo um pouquinho da experiência que a gente teve juntos lá, Fábio, primeiro que esse termo VMO é um termo desconhecido. É difícil as pessoas... É claro, tem empresas mais novas, mais modernas, com diretoria que está mais plugada nesse tipo de assunto, mas nem toda diretoria de companhias são assim. Então, das empresas que eu passei, não só na Zurique Santander, não tinham esse conhecimento. Então, é difícil a gente começar a abordar esse conhecimento, começar a trazer isso para a realidade, porque não só a diretoria, mas toda a companhia continua vendo a gente como... Ah, olha os PMOs. Primeiro que falam que as pessoas são os PMOs, né? São as áreas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é os caras chatos, que vão vir cobrar cronograma, que vão vir cobrar prazo, que vai levar o status na diretoria. Não abre para os caras, porque os caras vão levar o status para a diretoria. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, mudar essa visão, mudar essa chave do que o papel do PMO versus o papel do VMO. E isso não em cima, não só da nossa camada para cima, mas para baixo também. Por toda a companhia, a empresa é difícil absorver. Mas, claro, é um trabalho step by step. Então, você vai aos pouquinhos, vai mostrando, fala assim, olha, no mordo, né? Vamos junto. E trazendo para perto as pessoas, ganhando... E eu falo muito de uma palavra que eu gosto muito, que é... Que eu li naquele livro Os Cinco Desafios das Equipes, que a base da pirâmide é a confiança, né? Então, a gente tem que conquistar a confiança da companhia, aos poucos, e mostrando que não é mais... A gente não joga mais bola daquele jeito. É de um outro jeito agora. E demora, não é simples assim. Não demora. Não são meses. Pode demorar até anos até para ir mudando uma cultura, né? Show de bola, show de bola. O Carlos já deu algumas pistas e alguns assuntos que a gente vai entrar um pouquinho mais, né? Desafios, dificuldades, o quanto que demora, o quanto que não demora, como é que funcionam esses processos. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. Tem uma pergunta bacana aqui, ó, do Alexandre Benevides Vicente. Ele pergunta o seguinte, o Viamou consegue se provar viável em uma organização predominantemente preditiva onde a maioria das áreas ainda não passou pela transformação ágil? Quais seriam as dicas de por onde começar? Alexandre, excelente a tua pergunta. E eu vou até projetar aqui, agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte, né? Já respondendo a sua pergunta, é, sim. Então, a gente consegue trabalhar aí em empresas predominantemente preditivas, beleza? E aí eu vou, eu vou, eu vou mostrar o seguinte para vocês, tá? Para pegar ali a ideia de que o papel, e aí eu vou usar o termo, vou usar agora a estrutura do PMO mesmo, nesse momento, para elucidar o seguinte, a importância que o PMO pode ter num processo desse para estruturar um Viamou ou um PMO ágil, que basicamente aqui nesse nosso contexto é a mesma coisa, que é um termo até, está um pouco mais até conhecido do que o Viamou, né? Mas pensem o seguinte, ó, pensem que a gente tem aqui a estrutura do borde, o borde, né? Então, aqui, executivos, presidência, aqui a galera que acaba ficando aí por cima. E aí a gente tem aqui embaixo os times, operacional, e a execução. Uma das mudanças conhecidas no mercado, uma das mudanças organizacionais, né? É o top-down. Então, aqui, vem de cima para baixo, né? Outra conhecida é o bottom-up. que aí é os times provocando a mudança para chegar no topo da organização. Uma, que é essa aqui, A1, ela é geralmente sangrenta, gera, gera aí, é, perdas, né? Gera, gera conflitos, a galera acaba ficando descontente, muita pessoa sai e tal, e ela geralmente acaba deixando, é, deixando, rastro de sangue, né? Na empresa. A segunda, ela tende a ser muito demorada, muito longa, porque até você conseguir mostrar aquilo lá para cima e tal, e a galera começar a entender o movimento e aprovar, então, às vezes, é muito custosa, muito demorada, e às vezes até jogam par de areia e cal em cima para não fazer, e vai abafando, 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 e também pode desmotivar a galera. E aí existe uma terceira que eu não sei se ela existe na literatura, eu que falo dessa maneira sobre ela, que eu chamo de Middle Bottom Up. Então, o que ela faz? Ela começa aqui, ela vem para cá, e ela sobe para cá. E quem está nesse Middle que vai começar? Por exemplo, o PMO. A gestão média. Então, o PMO, ele pode ser o agente dessa mudança. se o PMO for o agente da mudança, ele tem muito acesso a essa galera aqui, beleza? Pela posição hierárquica, pela estrutura organizacional, pelo próprio acompanhamento das iniciativas que estão acontecendo, então ele tem acesso aos times e ele consegue provocar algumas mudanças, beleza? Ao provocar essas mudanças nos times, os times começam a ter resultados e esses resultados são capturados e jogados lá para cima. E o PMO também tem acesso aqui, beleza? A grande maioria dos PMOs consegue ter acesso ou ao board a todos os executivos da companhia ou a uma parcela considerável de executivos importantes. Então a gente consegue também ter acesso. Então olha a posição estratégica de um PMO numa organização. Se ele assumir a posição de agente de mudança, contribuir para muita coisa que a gente vai falar aqui e não ser o resistente e não ser o contrário e não buscar práticas que já não fazem muito sentido para todo mundo e sim buscar aquilo que funciona para a empresa dele, ele vai estar nessa posição de destaque e também de poder entrar e sair dos lugares. E ao começar a mostrar esses resultados aqui para o board, o board começa a fazer um movimento de top-down só que é um movimento de top-down diferente. Eu gosto de chamar de top-down discreto. O que é esse top-down discreto? ele não vai chegar arrebentando e mandando fazer. Ele está entendendo a transformação e incentivando, promovendo, querendo que aquilo seja feito com mais intensidade e pela empresa inteira. Beleza? Então, esse é um dos grandes ganhos que eu entendo que o PMO pode ter inclusive nesse trabalho. Beleza? e considerando sim, Alexandre, empresas tradicionais ou com uma pegada preditiva. Beleza? Faz sentido, tá? Porque você vai, o valor que a gente vai falar um pouco mais ainda hoje, o valor ele existe para todas as empresas, né? Então, é claro que para algumas empresas preditivas que fazem muito projeto repetido de uma mesma, assim, o mesmo tipo ou o mesmo conjunto de projetos sempre, ele já se habituou, ele já se acostumou com aquilo, ele sabe qual é o valor, ele sabe como é que ele vai entregar, então existe pouco problema com isso, inclusive, tá? Ele consegue fazer gestão do benefício, olhar lá no final o que que voltou de resultado, então, para essa, os ganhos de um VMO talvez sejam menores, beleza? Agora, se não é a realidade, porque aí tem muita empresa que se intitula preditiva, mas ela está fazendo projetos diferentes, completamente diferentes um do outro a cada mês ou trimestre ou semestre e isso acaba trazendo ela um pouco para a esfera do não preditivo, beleza? Porque se eu não estou acostumado a fazer algo ou se é algo novo, muito novo para mim ou até novo para o mercado, será que eu posso chamar isso de preditivo ou eu deveria chamar de outra coisa? Beleza? Então, já te respondi aí que é possível sim e já dei uma dica de por onde começar, tá? Por causa do nosso tempo, eu não consigo falar muito mais sobre isso aqui, beleza? Mas aí, daqui a pouquinho eu dou umas dicas aí, nós vamos ter um treinamento daqui a pouco para falar sobre isso, que a gente consegue explorar mais aqui dos passos para começar, que passo a passo que a gente faz para começar, beleza? Juliana Lana pergunta, está sendo comum ter VMOs nas empresas? As empresas percebem essa necessidade de ter um VMO? Aí, Juliana, é um pouquinho até da fala do Carlos, agora há pouco, né? Então, o Carlos falou um pouco sobre isso. as empresas estão começando a enxergar esse VMO, a entender aí o VMO, mas olha por outra perspectiva, né? É muito comum a gente ver PMO nas empresas, beleza? Então, pega esse ponto primeiro. Segundo ponto, é muito comum a gente ver PMOs nas empresas com problemas, beleza? Que problemas, Fabio? Problemas de rejeição de áreas que trabalham com PMO, áreas entendem que o PMO não deveria estar ali, não está entregando valor para eles, está cobrando, está servindo, está apenas ali como um guarda, como um cobrador de impostos, né? Nesse sentido negativo, beleza? Muitas vezes como uma burocracia necessária porque a empresa diz que precisa ter aquilo ali, e o PMO entra muitas vezes ali, ele é colocado, Eu não estou dizendo que o PMO deve ser isso, estou dizendo que as pessoas acabam enxergando ele como esse tipo de papel ou estrutura, né? E aí, muitas vezes, ele é cobrado também pelas entregas dos projetos, sendo que ele está numa esfera diferente, né? Ele está olhando muitas vezes macro, muitas vezes de fora, e ele é cobrado por entregar aquilo também, e se o projeto não é entregue, se as metas lá não são atingidas de entregas, de escopo, de custo, de prazo, o PMO também é cobrado por isso. Aí é algo complicado de você lidar, né? Porque as equipes não querem muitas vezes o PMO lá, mas ele também é cobrado por algo que as equipes entregam, e ele muitas vezes não pode entrar, e a equipe não quer que ele entre, e ao mesmo tempo ele precisa responder sobre algo que ele às vezes não tem todo o domínio. E agora que as empresas estão indo com uma pegada mais ágil, mais híbrida, isso está ficando um pouco mais difícil, porque aí os times acabam trabalhando com métodos ágeis, práticas ágeis, Scrum, Kanban, e outras práticas, e aí o time acaba falando isso também. Ah, eu não quero PMO aqui, porque eu sou ágil. E aí? O que você faz com isso? Então, pensando nestes PMOs, com estes problemas, ou problemas similares a esses, a gente começa a pensar no PMO como uma alternativa para que o PMO continue existindo, mas com uma outra pegada, com uma outra visão ali, com outro foco corporativo. Beleza? E tem empresas, Juliana, que não estão chamando o PMO de PMO. Simplesmente continuam chamando de PMO. No caso do Carlos, vou pedir para ele complementar um pouquinho essa fala. Eles foram para uma linha de PMO ágil, que é uma das propostas que a gente tem aqui também. Eu vou dar uma passada rápida num framework que a gente tem, que também ajuda a responder a pergunta do Alexandre, por onde a gente começa, que é o framework PMO ágil. Então, algumas empresas também chamam de PMO ágil. E algumas empresas continuam chamando de PMO, não tem problema, mas elas vão já com essa pegada mais de valor. Quais são as empresas que estão adotando o nome PMO, que isso é muito interessante. A gente tem casos, inclusive, de clientes da Reflex que adotaram o termo PMO. Por quê? Porque a empresa não queria mais, aí quando eu digo empresa, são as pessoas mesmo, os times, as equipes, elas não queriam mais falar PMO dentro da empresa de tanto que estava sendo detonado. A resistência era tão grande, o asco era tão grande ao PMO, o Carlos falou naquela hora, ó, lá vem o PMO, o PMO tá vindo aí. A galera tinha tanto medo e assim, não queria mais falar PMO, que eles foram pro termo PMO, VMO, começaram a usar o nome VMO para descaracterizar, desconectar do PMO e gerar um novo sentimento de algo diferente, algo novo e as pessoas receberem com mais abertura, com mais simpatia pelo aquilo que estava sendo feito. Beleza? O nome não deveria mudar muita coisa, né? A prática, o foco, a forma de trabalho é que deveria ser importante, mas às vezes o nome gera esse tipo de coisa, tá? Eu vou abrir pra você, Carli, pra você comentar um pouco desses problemas que eu comentei, resistência, não querer o PMO ali perto, eu lembro que algumas coisas a gente falou sobre isso na época que a gente trabalhou juntos, né? Eu queria que você complementasse, você sentia isso na pele? E eu pergunto pra galera que está aí nos ouvindo também, né? Vocês sentem isso na pele? O PMO ser repelido por times, por áreas, isso é comum pra vocês também? Comenta aí, Coneto. É, então, muito legal essa parte, Fabio, porque é engraçado, porque a nossa dor é a dor de muitos que estão aqui com a gente, que estão ouvindo e assistindo o que a gente está trazendo aqui. E aí, complementando as coisas que as pessoas pedem pro PMO, né? Como você comentou, do time ágil, falar, ah, eu não preciso do PMO aqui. Ah, mas o PMO precisa estar naquele projeto. Não, então vamos fazer o seguinte, pede pro PMO registrar ata, vamos dar alguma coisa pra ele fazer, ou ele agendar uma reunião com a gente. Então, pede trabalho de secretariado pro PMO, né? E, e claro que muitos PMOs acabam se colocando nessa posição também, né? Não, não tenta virar o jogo e baixa a bola, né? Então, o que a gente tem percebido, desculpa pessoal, deixa eu fechar aqui, o que a gente, as dores que a gente tem, que a gente sentia lá, eram muito parecidas com essa que você falou. Então, você chegar, as pessoas acharem que você tá mais atrapalhando ou fazendo o papel, falar assim, ah, o PMO é um papel de samambaia, o cara fica ali encostado ali e, e não se envolve no assunto, ele não cai de cabeça no assunto, ele não joga a bola com a gente, ele tá ali meio que como um juiz ali olhando e muitas vezes ditando regra uma coisa ou outra e perde a credibilidade também do time, né? então, tem uma uma rincha aí entre os times, principalmente ágil com o PMO. A gente sentia isso também, mas acho que uma forma de tentar mudar isso é, sei lá, trazer as pessoas mais pra perto, é você ter uma relação aberta com as pessoas, é você ter uma relação também de amizade, de, pô, vamos almoçar juntos, vamos, deixa eu te contar minha história, deixa eu ouvir tua história, e aí juntos ali você começa a quebrar algumas barreiras, né? Mostrar que eu não tô pegando teu status pra levar pra diretoria, não é isso, né? A ideia aqui é tentar ajudar, tentar colaborar com um pouco de conhecimento que eu também tenho, você tem conhecimento da tua área, eu também tenho da minha, então aí junto a gente fazer um trabalho e acho que no geral, no geral é isso, mas principalmente cair de cabeça, né? Acho que é importante entender o jogo dos caras também, o jogo, ou como tal projeto que está, tal projeto, e vamos caminhar junto pra fazer o projeto. Acho que são algumas das dores. Muito bacana, Carito, quando você falou aí de buscar ser amigo, parceiro da galera, a Luciana Paulino comentou o seguinte, eu aprendi a me apresentar para os times como eu sou o PMO, mas eu sou legal. olha só, olha só que bacana, quer dizer, que bacana, que coincidência, que cenário parecido e tentando buscar essa bacana no sentido assim, não é bacana porque as pessoas acham que não vai ser legal, você tem que gerar um sentimento diferente, mas a estratégia dela foi bacana e vai na tua linha, de gerar essa amizade. É isso, cada um vai ter o seu jeito de chegar e de conquistar, mas mostrando que também você tem conhecimento, você não está ali só como um secretário, eu tenho conhecimento do que eu estou falando, isso é muito legal. Sim, show de bola. Galera, estamos chegando aí meia hora já com a nossa aula e chegando perto de 100 pessoas, queria convidar vocês para curtirem as nossas redes, arroba Highflexgroup, arroba Highflex também, no Facebook, no Instagram, fazer aí algumas publicações aí no LinkedIn, Twitter, para chamar a galera para a live, ainda vale, dar tempo de chamar a galera para o nosso aulão e curtir também as nossas redes aí que ajuda bastante, beleza? E olha só, teve uma pergunta aqui da Luciana, se eu não me engano, que ela fala que é muito difícil ver o VMO, aqui, não, desculpa, Daniel, Daniel Malavasi comenta, VMO me parece um conceito tão distante na prática, principalmente na indústria em geral. Então, Daniel, olha que legal, a gente teve já alguns trabalhos na indústria e aí eu vou conectar o gancho aqui que a indústria sabe muito, conhece muito, vive muito Lean, beleza? E aí eu vou te dar um conceito agora e também introduzindo aqui para vocês um conceito que é o seguinte, nós praticamos e aí o trabalho que a gente fez na Zurique Santander junto com o Carlos Eston foi utilizando, aplicando o framework PMO Ágil, beleza? Qual é a proposta do framework PMO Ágil? é contribuir, ajudar a empresa a estruturar um VMO mais um Lean PMO, beleza? O que que é isso? O que que significa isso? Entender a proposta de valor da empresa E aí, Daniel, não importa se é indústria, varejo, banco, TI, TI hardware, TI software, beleza? Porque todas essas áreas possuem valor, beleza? Todas essas que eu mencionei rapidinho aqui, a gente já fez um trabalho da implantação, do uso do framework PMO Ágil para implementar VMO mais Lean PMO. Algumas não mudaram o nome, continuam utilizando PMO, mas elas mudaram a forma com que elas enxergam alguns projetos e elas mudaram a forma de gerenciar, acompanhar esses projetos, beleza? Então, o VMO, qual é a proposta de valor da empresa? Beleza? Vou te dar um exemplo aqui de uma indústria que a gente trabalhou faz pouco tempo e a gente fez uma combinação de framework PMO Ágil com Scrum para praticar ali o projeto, foi uma combinação entre montar um modelo de trabalho, estruturar uma gestão para alguns projetos e também rodar piloto e ver como é que aquilo funcionava. Eles tinham um projeto, eles tinham uma linha de produção já funcionando, beleza? Linha de produção funcionando e saindo ali produto para dar com pau e eles tinham um projeto para fazer uma pesquisa desenvolvimento para melhorar um produto que eles já dominavam o mercado, porém a China estava vindo detonando ali aquele produto deles, né? Então, aí, nesse momento, é valor. Nesse momento, é um valor diferente. O que eles tinham que... Olha só o valor deste projeto para eles. E era um valor de um projeto que ia culminar na empresa como um todo. A empresa estava perdendo espaço para a China e eles precisavam pesquisar e desenvolver novas maneiras de produzir aquilo que eles já produziam para continuar competindo com a China. Valor. Analisar e ter uma resposta de viabilidade de um novo produto até o final do ano. Beleza? Então, nesse momento, a gente usou tudo isso aqui. Beleza? Entre outros casos, a gente reestruturou o PMO de uma indústria número um aí do Brasil no segmento dela. Beleza? E aonde a gente entendeu. Eles trabalhavam com produtos, linhas de produtos, séries e linhas de produtos. Até cinco anos eles tinham o tempo para desenvolver aqueles produtos. Concorrência desenvolvendo em um ano. Beleza? E toda a parte de gestão e processos envolvido ali. A gente trabalhou o quê? Qual é o valor para vocês? O valor é só entregar o produto? Não, não é mais só entregar o produto. É entregar antecipado, é competir com a concorrência, é ter valor competitivo e entrega de linha de produto competitivo. A gente fez várias mudanças dos processos do PMO e de gestão desses projetos e eles reduziram na primeira rodada, no primeiro ciclo, de cinco para três anos e meio. Beleza? E aí a proposta era reduzir depois continuamente ao longo do tempo. que aí entra o segundo bloquinho aqui, opa, Lean PMO. Lean PMO é enxuto, que é outra proposta para o PMO moderno, então nada de PMO com cabeças para caramba e muita gente. Vamos pensar no PMO enxuto, poucas pessoas. O Carlos mesmo tinha lá dezenas de projetos com três pessoas, era isso, Carlito? Três ou quatro, não é? Três pessoas. Três pessoas. Então, gerenciando quantos projetos? Quanto? Ah, teve o primeiro ano e a gente priorizou trinta e poucos projetos. Trinta e poucos projetos com três pessoas acompanhando ali e fazendo parte da gestão, né? Então, isso é também um modelo que está muito, cada vez mais sendo procurado aí pelo mercado. Beleza? Então, fica mais aí uma, uma dica. Beleza? E a galera que chegou aí, no final, a gente vai, quem ficar até o final vai ter garantido aí o certificado de participação. Beleza? E aí também divulguem nas redes aí a participação dos nossos, da nossa aula, né? Publiquem aí o certificado para ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho. Beleza? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Vamos lá. mais perguntinhas. André Santilles. Boa noite, pessoal. Como estruturar o VMO agregado ao PMO? Ambos podem andar juntos ou devemos focar em um ou outro? Boa, boa pergunta, André. Boa pergunta. E eu e o Carlos conseguimos responder essa pergunta aí. O Carlos vai dar até o exemplo dele da Zurich Santander. Qual que é a ideia, André? A tua pergunta é ótima, tá? Por quê? Porque, olha só. Qual que é a ideia do... E aí, independente do nome, beleza? Então, PMO ágil ou VMO ou LIM PMO. Beleza? o que eles vão olhar? Eles vão olhar portfólio, projetos, produtos e demandas. Ou seja, tudo o que precisa de ser desenvolvido, gerar alguma coisa, construir alguma coisa, executar alguma coisa. Beleza? geralmente, geralmente, não é uma verdade, mas geralmente são os termos mais utilizados. Aqui, a gente vê muita coisa ágil e aqui a gente vê muita coisa preditiva. Beleza? Opa, perdão. Aqui. E aqui, bagunçou aqui. Beleza? Então, geralmente, projetos são mais preditivos e produtos são mais ágeis, mas isso não é uma regra, tá? Tem projeto muito ágil, projetos de pesquisa são ágeis, beleza? Ele vai ter que experimentar coisas, projeto da vacina agora, COVID, experimentação no máximo, beleza? Mas os produtos tendem a ser mais ágeis, mas também tem produto muito preditivo, que é só construir aquela caixinha, entregar aquela caixinha e deu, beleza? Mas só para dar um exemplo aqui que a gente tem visto muito produto indo na linha ágil, muito projeto indo na linha preditiva. e aí já te dá a seguinte pista, beleza? O que que esses caras pretendem trabalhar então? Com preditivo mais ágil mais híbrido, ok? Para os casos preditivo, vamos no preditivo, projeto, produto, nos casos do ágil, vamos executar, acompanhar, acompanhar, monitorar uma pegada ágil, né? E o híbrido, mesma coisa. Beleza? Então, o que que acontece aqui, André? A estrutura que você tem de PMO, ela vai ser adaptada, ajustada para isso aqui, beleza? Então, a ideia é que você tenha os dois em um só. Então, aquilo que faz sentido, que você precisa manter como PMO, e aí vamos pensar aqui, o preditivo, a gente vai trabalhar sim com comando e controle, beleza? Aquilo que é preditivo, ok? Agora, o que é ágil, nós temos que trabalhar com descentralização, beleza? Autoorganização, aqui, é aqui, mais, né? Mais e mais desse lado. Só que pode haver aqui uma combinação. Então, eu posso ter casos preditivos, onde eu vou tirar um pouco desse comando e controle e vou descentralizar, porque eu preciso enxugar, então não posso esquecer do Lean, como que o Carlos conseguia, com três pessoas, acompanhar trinta e tantos projetos, descentralizando, eles não faziam tudo, eles não estavam em todas as reuniões ou em todos os trabalhos de gestão, beleza? Então, mesmo o comando e controle, ele tende a diminuir um pouco, beleza? E a descentralização e a autoorganização tende a aumentar um pouco, beleza? Então, a ideia é essa, você pega a tua estrutura atual e você transforma ela para que você tenha no final aqui o valor mais otimização que é o enxuto, beleza? E aí o Carlito pode comentar um pouco que quando a gente chegou lá, eles tinham um PMO e quando a gente saiu, eles tinham um PMO ágil, mas continuava lá o PMO que eles precisavam, então aquilo que era preciso do PMO continuava e aquilo que a gente incluiu fez parte do conjunto, né? Comenta aí, Carlito. A gente, essa questão de a gente ter trinta e tantos projetos e como é que a gente acompanhava isso. O Fábio, na época, deu uma sugestão para a gente de separar em três tipos de projetos. Então, a gente tinha um projeto nível 1, nível 2 e nível 3. Então, por exemplo, os top 5 da empresa, os projetos que agregavam mais valor, o Pareto 80-20, esse a gente fazia um acompanhamento mais de perto, que são normalmente os projetos maiores que necessitam de um acompanhamento maior, qualquer atraso ele vai gerar um impacto que vai dar um barulho na companhia. Então, a gente tinha um acompanhamento mais de perto. E os outros dois modelos, eu tinha um modelo que a gente tinha um acompanhamento mais leve, mais de cima da floresta, mas mesmo assim acompanhávamos uma vez, uma, duas vezes na semana, ajudávamos o que a gente chamava de owner do projeto, ainda chama owner do projeto, que é uma espécie do P.O. Na mentoria dele, na capacitação dele, então, para aplicar um canvas, para, enfim, para fazer uma dinâmica ou outra, ele necessitava da gente. Então, a gente também acompanhava ele, não tão de perto quanto o primeiro modelo que eu comentei, mas também tinha um acompanhamento. E tinha um busco, esse terceiro tipo de projeto que a gente classificou, nós acabamos fazendo um acompanhamento muito de cima da floresta, muito mesmo. Então, olha, projeto A, tem algum problema? Tem algum ponto que eu posso colaborar? não, não tem. Então, obrigado, vamos para o próximo. E aí, a gente ia passando. Então, a gente sabia das entregas, sabia o que tinha na linha do tempo do projeto e nós colhíamos esses status junto ali com o owner, mas bem rápido e já avançávamos para os demais, porque senão a gente não conseguia com três pessoas. pessoas. Então, o nível de aprofundamento que você dá nos projetos é devido à quantidade de equipe que você tem. Se você tem muita gente na sua equipe, você tem a oportunidade de descer mais alguns níveis para você poder tirar mais informação ou colaborar mais, não tirar a sua informação, mas colaborar mais com o projeto, porque a gente acaba agregando valor. Agora, quando a minha equipe era pequena, tinha duas pessoas e eu. A gente não tinha, tinha um direcionamento da diretoria que a gente não podia aumentar a estrutura organizacional da área. Então, era o que dava para fazer. Então, nós fizemos um combinado, separamos nesses três categorias de projetos e, a partir daí, a gente tinha a nossa atuação. E ia bem, porque, basicamente, o que a diretoria quer? Quando a gente levava um acompanhamento para a diretoria, o que a diretoria está se importando? Basicamente, com os projetos maiores, porque os menores não tem tempo também de ver, e, mesmo assim, os projetos que estavam vermelhos. E o amarelo deixou da molhada. Vermelho e amarelo não tinham uma regra de semáforo, estou mais trazendo aqui no contexto, mas os projetos tinham maior criticidade ali na hora, que estavam pegando, que precisavam do apoio da diretoria. Era isso que eles precisavam. Os demais, está andando? Está andando, vamos embora. Era mais ou menos esse o contexto. Não sei se eu falei demais, Fábio, e consegui explicar, mas era mais ou menos isso. Acredito que sim, porque a galera fez até pergunta aqui na tua fala para você complementar. Opa! Quando você diz projetos menores, menores em que sentido? Menos valor ou menos esforço, menos tempo? O que era o menor para vocês? Por que vocês deixavam ir de lado? Normalmente, menos esforço. Normalmente, projetos pequenos, projetos de dois meses, um mês, um mês e pouco ali, um negócio meio rápido. Às vezes, é uma coisa que a gente até tinha dúvidas se podia chamar aquilo de projeto. Então, às vezes, é um projeto que envolvia só TI também ali e a própria área de negócio se envolvia pouco, que eles falavam olha, o que eu quero é isso aqui, não sei o que, e a área de TI fazia esse entendimento, entendeu? Está claro? Está tudo bem, tudo bem. Então, bora. Quando você entra ali, você mais atrapalha do que você ajuda. Então, não tinha muito o que fazer. Então, até o bate-papo nosso era até mais com o TI, porque TI, isso não é uma regra lá, mas a TI muitas vezes conhece mais do sistema ali, da regra de negócio do que a própria área de negócio. Estou desmerecendo, isso não é uma regra, mas enfim. Então, o cara da TI ele já conseguia andar sozinho ali, não tinha, não, o calor está andando bem, pode ficar tranquilo, aqui está mantido, vai entrar na release assim, então vamos embora, está todo mundo feliz, então está todo mundo feliz, vamos embora juntos. Mas normalmente era esse tipo de projeto, projeto de menos quantidade de horas. Beleza, show de bola. Eu vou complementar aqui, bem rapidinho, o Daniel pediu uma pergunta, complementar ali, aquela pergunta dele da indústria, nesse caso, a indústria já via valor no PMO, e vou responder de uma maneira geral, com certeza, quando a gente já tem um PMO na empresa, a empresa vê valor nesse PMO, e ela está vendo que o PMO está enfrentando dificuldades, o próprio PMO está enxergando que ele tem dificuldades, aí é mais fácil você vender a ideia do PMO, porque ele vai utilizar o PMO para, entre aspas, se salvar, ou ganhar um novo fôlego, entender uma maneira diferente de trabalhar e ganhar ali mais valor na companhia. Quando a empresa não tem PMO, não tem nada desse tipo, e está sentindo dificuldades na gestão, e aí é uma gestão, galera, geralmente, é uma gestão mais corporativa, mais macro, não é gestão de time. Então, geralmente, gestão de time, a galera não vê muito valor no PMO. Agora, quando falta estratégia, conexão com estratégia, indicadores de negócio, fazer uma gestão olhando para um portfólio, para programas, para coisas maiores, aí o PMO começa a fazer falta. As pessoas, muitas vezes, não sabem, não pedem um PMO, mas elas pedem, precisamos melhorar a nossa gestão de múltiplos projetos, de trabalhos que são feitos mais estrategicamente para conectar com aquilo que está sendo feito na empresa. E aí vem até uma pergunta interessante aqui do Carlos Clava que ele pergunta o seguinte, como fazer uma boa gestão quando a quantidade e diversidade é muito grande? Por exemplo, 5 mil projetos ano. Bom, nesse caso, até pegando um pouquinho do gancho da fala do Carlos agora, aí das duas, uma, Carlos, aí você pode me complementar aqui para eu entender ali a tua pergunta. das duas, uma, ou são projetos pequenininhos, que você faz aí 5 mil durante o ano e são as mesmas equipes que fazem, os mesmos gestores, a mesma equipe do PMO que acompanha, ou outra equipe de gestão que acompanha, e aí esse pequenininho te permite que você descentralize, que é o que o Carlos falou, aquele pequenininho que tem um pouco esforço, pouco valor e que a própria equipe deveria fazer uma gestão disso, fica com a equipe, aí você consegue ter muito mais poder de, de, aqui, de trabalho, então 5 mil dividido por 10, então você tem um número X, 5 mil dividido por 20, você tem outro número, 5 mil dividido por 100, você tem outro número, 5 mil para 1, ou para 1 PMO, ou para uma estrutura de gestão, é muita coisa, agora se você começa a descentralizar essa gestão, aí a gente começa a ter uma pegada diferente, então, ou você já tem aí, ou esses projetos são pequenininhos, por isso 5 mil, beleza, aí uma primeira estratégia é essa, ou são projetos grandes, aí com bastante esforço, e você já tem uma equipe muito grande, já tem muitas equipes para trabalhar, e aí na verdade você também precisa ter uma estrutura para conseguir organizar esses 5 mil projetos, beleza, até dar uma comentadinha aí, Carlos, qual que é o teu caso, são 5 mil projetos pequenininhos, que aí pode até ser esse caso que o Carlos, que eu não quero estender muito, porque talvez não seja isso, mas pode ser que nem sejam projetos, pode ser que seja uma outra estrutura, que na verdade eu tenho um projeto com uma porrada de demanda daquele projeto, e aí eu chamo tudo aquilo de projeto, às vezes nós temos produtos, produto é diferente de projeto, só que a gente às vezes trata toda a evolução de produto, então eu tenho um sistema de gestão não sei do que, aí tudo que vem para eu fazer para aquele produto eu chamo de projeto, e aí eu tenho 5 mil no ano, sendo que isso são evoluções de um mesmo produto, vai entrar no meu backlog e eu vou fazer aquilo dentro daquele produto, né, eu tenho uma evolução de um serviço de atendimento, um serviço de marketing, um serviço que eu presto para clientes, e os clientes ficam pedindo que o serviço evolua, ou a própria empresa quer evoluir aquele serviço, então vai vindo necessidades, demandas daquilo, e eu vou atualizando o meu serviço e vou evoluindo o meu serviço, né, então tem algumas coisas que a gente pode pensar aí diferente para isso, tá, nós não temos muito tempo, já estamos chegando em sete e meia, nossa primeira hora já está indo embora, né, então eu não consigo detalhar muito aqui os pontos, mas eu quero deixar já um convite para vocês, no próximo final de semana, agora, né, no próximo final de semana, dia 15 e 16, nós vamos ter o workshop duplo PMO Agile, então é o framework PMO Agile Foundation no sábado e o PMO Agile Practitioner no domingo, para a gente esmiuçar isso aqui, falar para caramba sobre isso, e até o final também a gente vai liberar aí para vocês um voucher, um desconto aqui para vocês fazerem esse treinamento, é um treinamento que além do certificado de participação que vocês vão ter aqui nessa aula, ele além de ter um certificado de participação, ele tem uma certificação profissional internacional, PMO Agile Foundation e PMO Agile Practitioner, quem fizer os dois no sábado e domingo ganha o certificado profissional aí com reconhecimento internacional, beleza? Perguntinha do Alexandre Benevides Vicente, como o PMO pode mostrar a evolução do portfólio utilizando uma linguagem única, mesmo tendo projetos preditivos que utilizam por exemplo EVM com CPI, SPI, etc., e ágeis que usam métricas ágeis. Puts, Alexandre, excelente, né? Esse tema, inclusive, eu exploro pra caramba no PMO Agile Practitioner, a gente fala um pouquinho no Foundation, que é o workshop de sábado, e a gente fala pra caramba no Practitioner, que é o workshop de domingo, né? Por quê? Porque se a gente está falando de um ambiente onde nós vamos ter projetos, produtos e demandas preditivas, ágeis, híbridos, nós vamos ter essa separação aí que você falou, muito comum, beleza? Muito natural. Mas aí eu vou expandir até um pouco mais, tá? Mesmo no Ágil, a gente tem indicadores e métricas diferentes. Mesmo no Ágil, a gente pode falar de retorno financeiro, a gente pode falar de aumento de NPS de cliente, a gente pode falar de otimização de processo, aumento de performance, beleza? A gente pode falar de indicadores de inovação, por exemplo, beleza? Experimentações e tal. E no próprio preditivo, a gente também pode ter diferenças, inclusive passando por alguns desses que eu falei, porque uma coisa, olha só, já começando o assunto, Alexandre, eu não vou conseguir me estender demais, né? Mas uma coisa é, olha só, o que a gente chega a abordar e aprofundar, tá? Uma coisa é resultado de negócio. Outra coisa é eficiência e produtividade. Ok? Então, cuidado com o que você chama de métricas ágeis. tá? Se você estiver falando de velocity, essa aqui é difícil, tá? Eu vou escrever errado provavelmente. True put, lead time, cycle time e por aí vai. Story points, beleza? t-shirt size, aí eu entrego para eu entregar meu velocity. Isso é eficiência. Isso é metade da métrica ágil. Isso aqui é no mínimo, tá? No máximo, no máximo 50%. O outro 50% está aqui. Resultado de negócio. Beleza? Aí, é claro, CPI e SPI ou o próprio EVM é difícil a gente encontrar no ágil, beleza? Mais ROE, eficiência de processo, NPS, beleza? então isso aqui a gente tem que ter os dois nos dois ambientes, beleza? Ó, o pessoal me ajudando ali, ó, trolg put, trolg, ó, escrevi certo, escrevi certo, trolg put, trol put, acho que eu escrevi certo, me ajudem aí, confiram aí, acho que eu escrevi certo aí. Então, nós temos que ter esses dois aqui tanto no preditivo quanto no ágil, beleza? E aí, voltando à sua pergunta, né? Muito legal a sua pergunta, e o que que a gente faz, Alexandre? A gente promove, provoca que os times tenham a sua maneira de trabalhar, então o time tem que ter autonomia, empoderamento para exercer auto-organização, auto-gerenciamento, definir seus processos, definir suas ferramentas, então se um time quer usar Scrum, usa, se um time quer usar Kanban, usa, se outro time quer usar Safe, usa, se outro time quer usar, Bulhufas, Patavinas, usa, se ele quer usar uma ferramenta X ou Y, ele usa, só que aí vai ter o momento de, opa, consolidar. Então, a gente precisa levar o resultado, principalmente, principalmente esse aqui, beleza? para board, para a companhia, para executivo, então a gente tem que consolidar isso, trazendo os resultados de cada uma dessas iniciativas, consolidando e mostrando para a empresa, para o board aí. Os times precisam participar disso, time tem que entender que ele não pode trabalhar só aqui, time tem que parar de trabalhar só aqui, beleza? só aqui não funciona. Ah, eu entrego 100 story points por sprint, daqui a pouco 150, daqui a pouco 200, legal. E o que que isso está gerando de resultado para o negócio? O que que isso gera de resultado para o cliente? Está melhorando o quê? Legal que você é rápido, beleza? Mas e se você estiver correndo para o lado errado? Então, alguns desses indicadores ágeis, que é muito comum o pessoal falar, são indicadores de eficiência, processo, ok? Cadê resultado de negócio? Temos que olhar para resultado de negócio também, beleza? E aí, a gente consolida isso tudo, ok? Aí, até eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas tem alguns cases que eu mostro no workshop do PMO Agile, que eu mostro um pouquinho dessa consolidação, como é que a gente faz essa consolidação, como é que a gente traz os dados aí dos times, e faz consolidação, por exemplo, com upstream Kanban, com enterprise Kanban, para a gente olhar, que pode ser revertido em dashboards, para quem trabalha com softwares, com ferramentas, a gente consegue reverter isso, beleza? Pensa, Alexandre, que vai ser o valor, qual é o valor daquele projeto? Então, aquilo você vai mostrar para um projeto, e um projeto tem um valor diferente do outro, a tua pergunta é tão boa, que a gente tem que parar de achar que medir projeto, é medir só, só, CPI, SPI, EVM, beleza? Isso, para projetos altamente preditivos, beleza, para aqueles que já escorregaram para um híbrido, já não faz mais sentido, para o ágil, muito menos, beleza? Mais perguntinhas aqui, deixa eu ver, o que mais que nós temos aqui? Leandro Araújo, como conseguimos desdobrar e conceituar o que é considerado valor para a companhia? podemos categorizar e ter, aí não sei se a tua pergunta comeu aqui para mim, Leandro Araújo, mas eu tenho só até o, aqui, deixa eu ver, e ter, é, ela acabou comendo aqui, podemos categorizar e ter? Ela acabou aí, tá? pensa o seguinte, Leandro, isso aí, a gente tem, a gente faz um passo a passo, tá? Então, aqui, neste framework, cadê ele? Aqui, no framework PMO, e eu vou pedir para o Carlitos complementar para vocês, a gente tem algumas etapas de trabalho, então, a gente fala lá de dores, de objetivos, e a gente levanta os benefícios da empresa, ou que a empresa enxerga que são benefícios que podem ser entregues pela área de gestão e pela área de PMO, beleza? através dos stakeholders. E aí, a gente finaliza, a parte final, é um plano de ação para que a gente consiga estruturar o PMO para que ele entregue esses benefícios, atinja esses objetivos e resolva ou mitigue essas dores. comenta um pouquinho aí, Carlitos, como é que foi a nossa experiência com vocês para fazer esse levantamento de benefícios. conta um pouquinho daquelas entrevistas malucas que a gente fez lá e aquelas dinâmicas, fizemos umas dinâmicas bem legais lá também com a galera. Sim, 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 sim. Então, o trabalho, pessoal, foi um trabalho que durou três meses, três para quatro meses. Então, nós começamos logo no começo, um dos trabalhos que eu fiz junto com a diretoria foi entender as dores da diretoria. Então, o que eu poderia fazer? Tinha algumas perguntas que eu fazia para ele, depois eu tabulei para organizar, mas quais as principais dores que a gente poderia resolver num curto espaço de tempo? Lógico que eles não tinham noção de curto espaço, mas o que a gente poderia resolver? Então, eles falavam várias coisas, e aí eu tentava falar, então, me fala o seguinte, me fala um ou dois problemas que eu poderia resolver, que já seria uma... E aí eles elencavam para mim, um ou dois problemas. Então, eu fiz isso com todos os diretores. Depois, na sequência, o Fábio chegou, e aí nós organizamos um workshop junto com os times, com toda a equipe, com mais de 40 ou 50 pessoas. Lá, nós fizemos as dinâmicas, identificando, primeiro explicamos para o time o que era ágil, fizemos um workshop em conjunto lá. Aí nós levantamos as dores, então, post-it para tudo quanto é lado, colocamos os post-its na parede e começamos a trabalhar naquelas dores. Foram dois dias de workshop, depois nós nos encontramos, eu, o Fábio e minha equipe, e começamos a abrir isso, em separar as dores. Muitas dores eram parecidas, né? Então, que dores são essas, Carlos? Não tinham papéis e responsabilidades definidos. Eles pediam um PMO para cada um dos projetos. Obviamente, a gente não tinha time, estrutura para isso. Faltava alinhamento com a estratégia e com a diretoria. Tinha um comportamento de cliente fornecedor com os times. Enfim, tinham várias dores ali. Muitas delas se repetiam. Então, a gente acabou consolidando essas dores e, a partir daí, começamos a trabalhar nos benefícios, né? Então, o que a gente vai trazer agora? Como que a gente vai estruturar isso aqui, esse framework, para poder entregar o que a companhia espera? Então, a partir daí, a gente fez junto o PMO Canvas. Desculpa, me fugiu o nome. O PMO Canvas. Fizemos juntos, eu, o Fábio e a equipe. E, a partir dali, a gente começou a desenhar o framework. E aí, esse trabalho durou três meses. Três para quatro meses. Então, nós começamos no final de setembro. Quando foi em dezembro, a gente apresentou para toda a companhia o trabalho realizado. E, a partir do ano seguinte, em janeiro, a gente começou a fazer o rollout para os projetos. Então, foi mais ou menos essa história que aconteceu nesse período de três a quatro meses. Tô de bola, Carlitos. E o Carlitos acabou de contar para vocês aí, de uma maneira resumida, em dois minutos, né? Antecipei, né, Fábio? Não, 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 não. Antecipou, não. Só narrou aí um pouquinho do que a gente faz aqui no framework PMO Ágil, né? Então, um pouquinho desse trabalho que a gente faz aí dentro do framework. O Leandro Araújo perguntou ali, complementando a pergunta dele, né? Que ele estava querendo saber também de metodologia para levantar esses benefícios. Então, o Carlitos deu uma resumida nas práticas que estão contidas no framework PMO Ágil. E também, no framework Forehandices and Discovery, eles têm uma diferença, tá? Então, o PMO Ágil vai nessa linha de PMO. Então, nós vamos encontrar os benefícios, o valor, as dificuldades do PMO. E o Forehandices and Discovery vai numa linha corporativa, organizacional, business agility, transformar a empresa inteira, ou áreas, né? Ou outras equipes que não têm nada a ver com PMO, ok? Então, essa é uma das diferenças aí desses frameworks. E aí fica a dica para vocês, tá? Nós temos livros. O Forehandices and Discovery tem um livro bem bacaninha. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Nós lançamos aí o ano passado. Eu e o Vitor Massari, meu sócio na Hyflex, é um dos especialistas também em tudo isso que a gente está falando aqui. E o do PMO Ágil eu não tenho nenhum aqui, mas se vocês pesquisarem aí pelo nome PMO Ágil, e com o meu nome também, vai ser facinho de encontrar. Eles têm versões digitais e versões físicas. E também, ambos, nós temos workshops, né? Então, já falei para vocês do PMO Ágil, sábado e domingo agora. Depois a galera vai jogar um linkzinho aí para vocês saberem mais informações e se inscreverem, que ainda dá tempo de participar com a gente. Felipe Correia. Felipe Correia perguntou aqui. Boa noite a todos. Prestigiar aqui a live dos amigos. Parabéns aí, Fábio e Carlos. Muito obrigado, Felipe. Fala aí, Carita. Felipe é um queridão. Felipe é um queridão. Um amigo. Trabalhamos juntos no Brasil Previo. Um abraço, Felipe. Muito legal. Show de bola. E aí ele pergunta também. Como aliar a cultura do PMO com as metas corporativas, indicadores, sem usar OKR? Aí ele pergunta. Aí eu não entendi, Felipe, se a ideia é de fato não utilizar o OKR ou se você quer que o OKR seja aí uma das práticas, né? E aí você está dando aí também uma cutucadinha para quem não usa, né? Mas, resumindo a tua resposta, tá? Um dos trabalhos fortes que a gente faz aqui é identificar como é que a gente vai medir os projetos. Então, que vai muito ao encontro ali da mesma pergunta que acho que foi o Alexandre que fez, né? Aquela hora sobre isso, as métricas ou indicadores ali de projetos diferentes, né? Preditivo e ágil. Então, a gente fala muito sobre isso porque, um, quais são os benefícios que o PMO precisa entregar para a organização? Como que o PMO vai ser considerado uma estrutura de valor? Beleza? Por isso que a gente vai para a pegada VMO e Lean PMO, usando aí o framework PMO Ágil, para a gente conseguir entender como entregar esses benefícios, quais são e como entregar. Segundo, como ajudar os projetos e como fazer uma gestão de valor olhando para os projetos. E aí a gente é obrigado a falar sobre quais são os indicadores. Beleza? O KR é, Felipe, é apenas uma maneira de fazer, ok? Tem outras maneiras. E até a gente pode ir para maneiras até mais simples, tá? Então, até dá para a gente separar um pouquinho dizendo o seguinte. O KR, ele vai estar numa esfera corporativa estratégica, né? De cima para baixo, de baixo para cima, dizendo quais são as metas corporativas. Dois. Quais são os indicadores dos projetos? Então, não necessariamente o projeto vai ter diretamente um que resulte. Ele pode contribuir para aquele que resulte, ok? Então, se eu não tiver o KR, funciona da mesma maneira, ok? Eu vou ter que conectar de alguma maneira aquele indicador do projeto, que ele precisa ter um indicador, que pode ser um indicador de negócio, ok? Além aí de... Prazo e custo pode entrar no meio, mas, mais uma vez, né? Prazo e custo são restrições. Prazo e custo é meio do caminho. Beleza? Qual é o resultado final daquele projeto? Como é que eu vou medir aquele resultado final do projeto? Inclusive, de preferência, se for possível, parcialmente, durante a execução do projeto. Não só no final, não só um ano depois que eu terminei o projeto. Beleza? Principalmente se eu estiver vindo pra híbrido e ágil. Principalmente. Beleza? E aí, esses indicadores que eu vou identificar, eles precisam estar conectados, de alguma maneira, com a minha estratégia. Se eu usei o OKR, beleza, vou conectar com o OKR, ok. Se eu uso outra coisa, eu conecto com outra coisa, beleza? Então, não é obrigatório ter o OKR pra que isso tudo funcione. O que tem que ter, obrigatoriamente, é a conexão da estratégia com o que está acontecendo nos times e nos projetos. Beleza? Então, essa conexão precisa existir sem sombra de dúvidas. Sem um planejamento estratégico bom, sem uma estratégia boa, sem indicadores corporativos bons, pode prejudicar bastante essa conexão e aí seleção de projetos é bem feita, por exemplo, ok? Mas não é imperitivo trabalhar sem o OKR, beleza? Vamos lá, galera. Não esqueçam aí, compartilhem nas redes aí o nosso conteúdo aqui. Não esqueçam, até o final, quem fica até o final, nós vamos disponibilizar um link pra vocês, pra vocês colocarem, deixarem lá o nome e o e-mail pra receber o certificado de participação, beleza? Muito desse conteúdo aqui e mais, pra gente poder aprofundar mais esse conteúdo, fica o convite pra vocês. sábado e domingo agora, dia 15 e 16, workshop duplo, dobradinha. Quem já fez o PMO Agile Foundation em alguma vez comigo, quem já fez o PMO Agile comigo em algum momento aí pra trás, pode fazer direto o Practictioner no domingo. Quem não fez nenhum, aí precisa fazer os dois, sábado o Fundation e domingo o Practictioner. Até o finalzinho da nossa aula, nós vamos postar aqui pra vocês um cuponzinho de desconto especial pra quem tiver aqui. Então, pelo menos aí até os 15 minutinhos finais, 15, 10 minutos finais, a gente vai começar a falar sobre isso, beleza? O que mais temos de perguntas aqui? Érica Brasil, não seria mais adequado adaptarmos o comportamento de atuação conforme o tipo de portfólio? No meu caso, tenho os dois portfólios e para cada um, ou para cada uso, ou para cada um uso um modelo de acompanhamento e participação. Érica, é muito nessa linha de raciocínio, tá? O que a gente faz? A gente identifica quais são os tipos ou as categorias ou os modelos, as abordagens que vocês têm aí de portfólio, de projetos. Com base nisso, a gente começa a definir, opa, o que é necessário para cada uma das abordagens? Beleza? Ou para cada um dos tipos aí de projetos. E aí você vai modificar, não exatamente o comportamento, né? Porque o comportamento, talvez a gente esteja falando do comportamento de pessoas ou do comportamento humano ali. Mas quais são as práticas que nós vamos ter? Quais são os modelos de gestão que a gente vai ter na nossa empresa para a gente poder escolher, né? Então é um pouquinho de tailoring, é um pouquinho justamente de adaptação, de flexibilização, de entender que a gente tem modelos diferentes, tá? Então essa pegada ou essa proposta do PMO ágil em estruturar um VMO mais Lean PMO é também para identificar isso. Para a gente sair de uma esfera ou de um pensamento, né? De um comportamento, pode ser, né? De pensar e depois executar, que só tem um modelo, só tem uma forma de fazer, tudo funciona de uma mesma maneira. Não, pelo contrário, né? Nós temos N formas de fazer e eu gosto de dizer que tem pelo menos três abordagens de gestão e práticas de execução. Preditivas, ágeis e híbridas. E a gente tem que entender isso e conseguir direcionar. Outro bloco que a gente separa, inovação e projetos de sustentação e manutenção do negócio. Isso também impacta pra caramba. Então diria que de três vira seis, beleza? Porque para o preditivo, inovação, eu vou de um jeito, beleza? Que aí já, ele nem vai ser muito preditivo, beleza? Ele vai ter uma pegada ágil aqui, híbrido no mínimo, tá? Pro ágil, inovação e pro ágil, sustentação e manutenção do negócio, eu vou ter também diferença. E pro híbrido, mesma coisa, né? Pra cada um eu vou ter diferenças aqui na hora de tratar, tá? Então, a gente tem que montar esse leque, ok? E no fundo, é isso, né? Então, a minha proposta pra vocês, o que a gente tá trazendo aqui e batendo um papo aqui hoje, eu e o Carlos, não é que vocês mudem o nome do PMO de vocês pra VMO ou pra LIM PMO ou pra PMO Ágil. A proposta é entender quais são os modelos diferentes que vocês têm e se vocês vão mudar o nome ou não, não tem problema. Mas qual vai ser a pegada desse trabalho, né? Como é que vocês vão conduzir isso? Quais são as práticas e modelos diferentes? Como é que vocês vão fazer isso acontecer? Então, é esse trabalho que a gente acaba propondo, beleza? Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro. Fala, Carlos. Ô, Fábio, acho que eu posso até contribuir essa questão do nome também, né? Porque lá a gente chamava todo mundo, era o PMO, né? A área do PMO. E aí, quando a gente fez um trabalho, a gente tentou mudar o nome da área pra PMO Ágil. Por exemplo, eu chamo o Carlos Alberto. Minha mãe nunca me chamou de Carlos Alberto. E aí, mesma coisa lá. Ninguém chama, ah, é o PMO Ágil. Ninguém fala. Por quê? Porque é o PMO. Porque é o PMO, sempre vai ser PMO. Então, você mudar o nome de PMO pra VMO, você não muda assim da noite pro dia. Você tem que ter todo, né? Dependendo do tamanho da companhia, mais difícil é. Então, acho que a gente tá muito mais ligada à atitude, a comportamento, do que a nome em si, né? Acho que esse é um ponto que é bacana. O outro ponto, Fábio, contribuído aí com a pergunta da Érica, que ela falou de diferentes portfólios, a gente tem um bom exemplo lá, que são pequenas demandas. Não deixa de ser demandas de projetos, mas são demandas que consomem o orçamento da companhia e, de uma forma ou de outra, necessitam do mínimo de acompanhamento. Então, a gente também tem um acompanhamento pra essas demandas, mas que, no final de contas, como a gente acompanha o portfólio lá, a gente usa o Gira, então, tem um Kanban do Gira, a gente botou um Kanban, cada card representa um projeto, então, lá nós temos todas as demandas. A gente usa o conceito de épico pra configurar o tipo de projeto, por exemplo, pequenas demandas, tem um épico lá de pequenas demandas, então, a gente consegue criar um filtro e filtrar tudo que é pequenas demandas. Mas, Carlos, como é que vocês atualizam esse material, esse portfólio? Então, por exemplo, pra pequenas demandas, a gente fazia um encontro a cada duas semanas e eu filtrava esses projetos, colocava as pessoas numa sala e, em cerca de uma hora, uma hora e meia, a gente atualizava todo o portfólio. E aí, o que acontece? A gente disponibilizava um link pra diretoria e esse status era um status Twitter, que a gente chamava, né? Um status de 140 caracteres, que não é mais 140 caracteres do Twitter. Aumentaram? Aumentaram um pouquinho. Mas só pra vocês terem uma ideia, que era o nome do projeto e status. Então, se o diretor tá numa reunião e ele quer saber como tá aquele projeto, como tá aquela demanda, seja pequena, ele simplesmente clica naquele link, que a gente até orientava a deixar nos favoritos dele, clica naquele link, ele dá um ctrl-f, pelo nome do projeto, ele sabe ali em que pé tá. Então, o negócio é uma forma prática, objetiva, e é uma... Consumir é uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia. A gente fechava uma hora e meia por quinzena e uma hora e meia atualizava, eles tinham lá o status das duas últimas semanas. Então, tem como tratar? Tem. Mas é adaptável, depende da necessidade, depende do que a companhia espera, né, Fábio, de resposta. Pode ser que a diretoria, o diretor de tecnologia, enfim, dependa da área que a gente tá respondendo, fale, olha, eu preciso dessa informação uma vez por semana. Então, vamos atualizar toda semana. Então, é dar a importância de acordo com o valor do projeto ou do portfólio, que é o caso que a Erika trouxe aqui. Show de bola, Carlos. E isso aí, gente, pegando aí o gancho, é algo muito forte que a gente trabalha no VMO, no Lean PMO, no PMO Agile, que é a alta adaptabilidade. Então, tudo isso que a gente tá falando é alta adaptabilidade, que talvez seja uma diferença pro PMO, que pelo menos historicamente tem uma pegada de se manter um pouco mais, um pouco mais de tempo com aquela estrutura definida, com aquela maneira de fazer comunicação, de fazer divulgação de resultado, de acompanhar projeto. A gente vai numa pegada de adaptabilidade constante, alta adaptabilidade, que essa é a pegada do ágio muito forte, né. Então, frequência de status report ou posicionamento muda de um projeto pro outro, muda de um período pro outro, eu posso ter mais frequência ou menos frequência, eu posso ter N status report de um projeto e nenhum pra um outro, porque eu faço de uma outra maneira. Então, eu não faço status report, eu faço uma weekly meeting, por exemplo, e tá todo mundo entendendo já o que aconteceu e acabou. Não preciso fazer ata de reunião, por exemplo, né. Pilar do ágio, confiança. Muitas vezes fazemos ata de reunião porque um não confia no outro e precisa ter aquilo escrito pra que se aquilo voltar contra você, você escreveu e registrou, né. Então, isso é um problema que o ágio não resolve, né. Na verdade, a gente perde agilidade com isso. Então, muitos processos, muitas burocracias é porque as pessoas não confiam umas nas outras, não existe visão sistêmica, não existe meta global, não existe um entendimento do todo, não existe todo mundo buscando ali o mesmo objetivo e aí você cria essas regras e burocracias pra garantir algumas coisas, né. Mas a gente tenta tirar algumas dessas que não fazem mais sentido e que a gente precisa trabalhar com pessoas que a gente confia, né. Então, tem que fazer alguns trabalhos complementares aí pra que a gente ganhe algumas otimizações também de processo. Beleza? Já está no chat aí do YouTube o desconto exclusivo pro PMO Ágil, então fiquem ligados aí, tá? Já está no chat, quem quiser dar uma clicadinha lá já pra ver valor, pra ver direitinho o horário, né, carga horária e se vale a pena fazer ou não, já está no chat do YouTube. E a Erika Brasil comenta o seguinte ali depois da nossa fala aqui, né. Podemos adequar os KVMs do EBM Guide para os PMOs barra VMOs? Com certeza, Erika. Pra quem não conhece EBM Guide, né, então já fica a dica aí, é um guia que a gente fala de métricas ágeis muito forte pra agilidade, deveria ser o o livro de de baixo do braço aí de todos os POs ou donos de produto, né, ou donos de negócio pra entender métricas ágeis, tá? Não vou abrir aqui pra nós agora quais são e como é que funciona, mas é um dos conjuntos que a gente analisa, Erika, para trazer pra dentro da priorização de projetos, que é um terceiro bloquinho aqui, tem um terceiro bloquinho aqui que a gente fala, eu falo um pouco dele no PMO Ágil, mas de dentro do PMO Ágil explodiu um outro framework, então aqui de dentro saiu um terceiro framework que é o que eu chamo de ALF, Agile Upstream Framework, beleza? o que que o ALF trabalha? Ele trabalha a priorização, então tem um funilzinho lá que a gente prioriza o portfólio, os produtos, as iniciativas, e tem um passo aqui que a gente vê os indicadores barra métricas, e aí a gente vai naquela linha, inovação, quais são os indicadores mais apropriados para a inovação, quais são os indicadores mais apropriados para sustentação e manutenção do negócio, e aí a gente faz um combinado entre preditivo e ágil, e quais são os indicadores mais direcionados para ágil, incluindo os sugeridos pelo EBM Guide, então a gente fala sobre isso também, então eu falo um pouco sobre o Agile Upstream no PMO Agile do final de semana, que está chegando aí, mas ele é uma explosão de trabalho, vou pedir para o Carlos comentar daqui a pouco o trabalho que a gente fez lá dessa parte, o Carlos vai lembrar do funil, daquele trabalho de funil de priorização que a gente fez, mas só aqui, gente, tem mais 12 horas, tá? Então aqui é 9 horas, opa, aqui é 9 horas, aqui é 9 horas, e aqui é mais 12 horas, beleza? Aqui, por enquanto, a gente tem um artigo publicado na Mundo PM, saiu como matéria de capa da revista Mundo PM, para quem conhece, para quem é de projetos conhece, Mundo PM, Zózimo, agora chama também Project Design Management, a revista, saiu na edição de outubro, novembro do ano passado, como matéria de capa, o Agile Upstream Framework, e esse artigo está publicado no nosso blog, da Riflex Consultoria, se der tempo aqui, eu puxo o link e jogo para vocês ali no chat do YouTube, dá para vocês lerem aí o artigo, que conta um pouquinho desse framework que a gente trabalha dentro do PMO Agile e também trabalha isolado para quando for o caso trabalhar isolado, eu não tenho PMO, eu não quero trabalhar PMO, mas eu quero trabalhar priorização dos meus produtos e projetos dentro da empresa, aí a gente roda o Agile Upstream. Lembra lá, Carlos, do trabalho que a gente fez? Eu lembro muito da foto que a gente fez, tinha uma foto lá na parede, a gente desenhou um funil e começou a conversar dos critérios de priorização, lembra? Tinha lá projetos estruturantes, os projetos que retornavam financeiro e performance e outras coisas, conta um pouquinho aí que foi muito bacana aquele trabalho e até parte daquele trabalho ele alimentou o Agile Upstream com ideias de funcionamento desse framework, que é bem bacana. Fala aí, Carlito. Sim, sim, foi legal, foi legal. Essa parte foi, eu também não tinha vivenciado em outra empresa, isso, como é que funciona, né? A gente, no portfólio, nós temos três categorias de projetos. Então, nós temos um projeto de negócios, esse projeto de negócio é um projeto voltado para a venda de produtos, venda de seguros, então, são projetos que vêm da área de produtos e esses projetos, eles trazem um retorno financeiro sobre esse retorno, sobre essa venda de produtos. Nós temos, então, só para concluir, a gente utiliza uma métrica que é o BOP, que é o Business Operation Profit, não sei se todos conhecem, mas é uma espécie de um ROI. Então, nós calculamos esse BOP junto com a área de controladoria, então, a área de produtos junto com a área de controladoria, cria esse BOP, a gente estima um retorno para três anos e leva para aprovação. Então, essa é uma categoria de projeto que a gente usa muito, que a gente usa muito não, é um dos pilares que a gente tem, é uma das categorias. Temos uma outra categoria que chama projetos de eficiência, são projetos que tem ou uma redução de custo ou um aumento de produtividade. Então, ambos a gente converte para o lado financeiro e a partir daí vira um critério para a gente escolher ou selecionar esse tipo de projeto. E tem um terceiro e último categoria de projetos que são projetos que o nome não é muito legal, mas a gente chama de projetos higiênicos. São projetos que mitigam risco para a companhia ou tem característica de projetos legais, que a gente tem algum impacto em multa. Então, cada uma dessas categorias a gente tem um critério de aprovação. Eles têm que dar um retorno um vezes uma quantidade para cada um dinheiro que eu invisto nesse projeto. Eu não posso abrir o número, mas para cada um dinheiro que eu invisto eu tenho que ter um retorno de X dinheiros. Então, basicamente é isso. Para cada um desses projetos são retornos diferentes. Então, funciona mais ou menos assim. E aí, dentro de cada um desses projetos tem os critérios que a gente utiliza, tem os limitadores, enfim, que no final de contas a gente sai com um filtro. É como se entrassem várias demandas dentro de um funil, passa por alguns critérios de seleção que a gente definiu em conjunto lá com o Fábio e a partir dali são esses projetos que nós vamos levar para a diretoria para aprovação. Em geral, é mais ou menos isso que dessa forma que a gente trabalha. Certo, Fábio? Foi isso? É isso aí, é isso aí. Show de bola, show de bola. Gente, quando a gente fala de framework, a ideia do framework é que seja algo leve, ele é um esqueleto, ele é a base de um trabalho e vários outros métodos e práticas e processos a gente pode trazer para dentro do framework e complementar ele. Um dos frameworks mais famosos do mercado está explicitado isso no guia dele, que é o Scrum. O Scrum fala que ele não é completo e que você pode complementá-lo com outras práticas. A ideia aqui dos frameworks que eu comentei rapidinho com vocês, o PMO Agile, o próprio Foreheads e o ALF, eles vão nessa mesma linha. Então, indicadores de mercado, práticas de mercado, o OKR, o EBM e KPI e mais um monte de coisa que vocês já usam e já conhecem pode ser utilizado. Então, a ideia não é excluir e dizer assim, agora tudo que era feito até o ano de 2019 morreu e a gente tem uma mágica nova para fazer no mundo. não, pelo contrário, a nossa ideia é entender o ambiente de vocês, então, se for o PMO, nós vamos entender o PMO e vamos entender quais são as melhores práticas para o PMO de vocês, considerando a empresa de vocês. Quais são as boas práticas para a empresa de vocês, considerando o PMO ali naquele contexto. Então, essas práticas todas que vocês estão perguntando, elas podem sim ser utilizadas. quando que nós vamos falar que um não é interessante, né? Quando a gente olhar para aquilo e aquilo não fizer sentido para a empresa de vocês, para o PMO de vocês, para os projetos de vocês. Então, essa análise precisa ser feita, beleza? Assim como o exemplo que o Carlos deu agora, ele deu um exemplo real da empresa dele, que ele utiliza ali três conjuntos de indicadores para os projetos, ele prioriza, ele aprova e ele ordena ali por aqueles números, mas não significa que é para todos vocês, agora que o Carlos falou, eu vou copiar aquilo e vou levar para a minha empresa. Não, calma, né? Ele deu um exemplo que pode servir para vocês, como pode não servir. E aí que entra esse trabalho de entendimento, análise, planejamento, ver quais são as melhores práticas, beleza? E aí tem uma perguntinha ali do Israel Pinto, que é nessa linha. Os OKRs podem ser utilizados como uma bússola única para projetos e produtos? Pode, Israel, mas considere isso que eu acabei de falar, né? Então, pode ser uma bússola única? Pode, mas não dá para a gente dizer que ele, até mudar o teu verbo ali, a tua palavrinha indicadora ali, mudar o pode para deve, então agora deve todos os projetos usarem só o OKR e só os PMOs que usam o OKR vão funcionar. O OKR é uma excelente prática, deve ser trabalhada, deve ser buscada e entender e aplicar, mas não dá para a gente dizer que só ela vai conseguir ser essa bússola que funciona, beleza? Tem um monte de empresa aí que não usa o OKR e consegue ter uma boa bússola e tem excelentes resultados, ok? Então vamos sempre analisar esse contexto. O Daniel Malavaze de Oliveira, ele comenta ali no chat em um momento que talvez até nem ele lembre mais, mas ele perguntou ali, eu fiquei curioso com a pergunta dele que está ali meio perdidinha, isso aconteceu em cenário de pandemia? E aí Daniel, se você ainda estiver por aí e lembrado o momento que você jogou essa pergunta, só para a gente entender que momento que você jogou para a gente responder, que eu não sei se foi a aplicação dos frameworks, dos trabalhos que a gente realizou em tempo de pandemia ou não, eu vou responder parcialmente, então, entendendo que a pergunta tem a ver com isso, a gente felizmente vem trabalhando já há um ano e pouquinho já, na pandemia acontecendo, executamos todos esses frameworks aqui já remotamente em tempo de pandemia, a própria pandemia gerando mudança em tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente rodou o próprio For Hands e Discovery para empresas e até dentro da Hyflex para produto nosso no meio da pandemia, então a pandemia provocando aí mudanças, rodamos o próprio PMO Agile em empresas grandes de setor financeiro barra tecnologia no meio da pandemia sendo provocado pelo cenário da pandemia, mudanças na empresa e no ambiente de gestão por conta do cenário da pandemia, tá? Então a gente também tem já aplicações que a gente já tem cases bem bacanas nesse período, beleza? Então comenta aí se foi nessa linha que você perguntou e se foi eu já respondi, né? Se não, deixa aí a tua pergunta que a gente complementa, beleza? Galera, não esqueçam aí daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar para vocês o link do formulário para vocês deixarem nome, e-mail, contato, para a gente mandar o certificado de participação para vocês, tá? Quem ainda quiser e puder aí compartilhar nas redes sociais e curtir as nossas redes, Facebook, LinkedIn, Twitter, Hyflex Group ou só Hyflex, beleza? Para ajudar a gente aí e deixar também estamos entrando aí já nos nossos 20, 18, 19 minutos finais, né? Então antes de responder uma próxima pergunta que eu tenho aqui, eu queria comentar o seguinte para vocês, né? Então várias perguntas que vocês fizeram aqui, a gente dá uma pincelada nas respostas porque tem N coisas para a gente enxergar aí no meio, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente faz consultoria de aplicação desses frameworks, então o que vocês veem no treinamento é o passo a passo que a gente faz nas empresas, no processo de consultoria para entender a empresa, entender o PMO, dar o norte, dar a orientação para isso funcionar, muitas vezes nós acompanhamos a empresa não só nessa consultoria inicial, né? De diagnóstico, de entendimento, de plano de ação, mas a gente também entra ajudando a empresa a colocar o plano em prática, ou seja, executando a transformação, né? Então o próprio Carlos, quando a gente fez o trabalho do PMO Agile lá, nós ficamos nos encontrando quase toda semana ali, ou pelo menos uma vez por mês, durante várias semanas, alguns meses, para acompanhar o trabalho que estava sendo feito através de uma consultoria, de uma mentoria, para que a gente acompanhasse e entendesse o resultado acontecendo ali e dando um apoio, dando um suporte. O trabalho ele é vivo, então a gente faz um inicial, faz um draft, faz uma V1 ali, uma V0, V1, e o trabalho vai ganhando vida e a gente vai inspecionando, adaptando e melhorando aquele trabalho, tá? E a gente pode colocar profissionais nas empresas para apoiar mais ainda, 100% do tempo, estar lá com a empresa, né? Agile Coaches, Agile Experts, pegando aqui essa parte de Business Agility, de PMO, a gente ajuda a empresa a contratar em alguns casos, né? Então nós temos serviço de recrutamento e seleção para agilidade, para PMO, para transformação organizacional, nós temos plataforma de educação, de streaming à distância, para ajudar na formação das pessoas, que às vezes nós incluímos aqui nesses trabalhos, conforme a gente identifica a necessidade de capacitação, de formação das pessoas, a gente pode sugerir ou treinamentos online ao vivo, como alguns que eu comentei aqui para vocês, né? O próprio PMO Agile aí do final de semana, mas nós temos um leque gigante de workshops aí, mais ligados ao Agile, Scrum, PO, Scrum Master, certificação ou não, Lean, próprio Business Agility, transformação organizacional, e mais um monte de coisa que vocês podem conhecer lá no highflix.com.br. Beleza? Então, um pouquinho disso que eu falei para vocês, é algo que a gente chama até internamente, né? De Highflex 360. Então, a gente pega a empresa desde a parte de treinamentos iniciais, consultoria, mentoria, coaching, acompanhamento, implementação de práticas, entendimento da empresa, formação continuada, profissional, através do Highflix, ou de treinamentos online e ao vivo, ajuda na obtenção de profissionais de mercado especializado, através de recrutamento e seleção, temos até mentorias também, né? Temos também mentorias para profissionais, nosso mentor individual, para ajudar vocês aí a transição de carreira, preparação para assumir papéis de gestão, papéis ligados ao ágio, então temos um monte de trabalho que a gente faz que culmina em tudo isso aqui que vocês viram aqui em pouco menos de duas horas, né? Então é muita coisa que a gente poderia falar, tem bastante coisa para a gente falar, eu trouxe o Carlos aqui porque é um cara de mercado, é um cara de prática, então ele não é teórico, ele não leu no livro isso aqui que a gente está falando, ele praticou junto com a gente e sozinho, ou melhor, junto com a equipe dele, na empresa dele, sozinho, a gente não faz mais mais nada hoje, né Carlos? Não faz mais nada, e a gente também, Highflex, eu, eu, Fábio, e todo mundo da Highflex, muita prática, muita experiência, muita vivência, já tem dezenas de cases desses frameworks que a gente comentou aqui com vocês, então é muito assunto para a gente falar, não dá tempo, beleza? Então por isso que eu já fui deixando algumas dicas para vocês lerem alguns conteúdos a mais, algumas coisas a mais e também o convite do workshop para quem quiser falar mais sobre isso, nós vamos estar aí dia 15 e 16 num, praticamente um intensivão, né, de PMO ágil, aonde nós vamos falar bastante mais do que vocês viram aqui, né, de VMO, de Lean PMO, dessa mudança de foco dos PMOs aí para se manterem vivos e mais otimizados, mais enxutos, focando em valor dentro das organizações, e para caminhar aí para o nosso final, responder uma pergunta que é muito importante, que a gente começou a falar um pouquinho dela no começo da nossa live ou da nossa aula, né, e eu queria voltar nela para gastar mais uns minutinhos nela antes da gente encerrar. E eu vou começar pelo Carlos, queria que o Carlos começasse. Carlinhos, qual que é ou quais são, quais foram as principais dificuldades que você entende que vocês enfrentaram lá na Azulic Santander para fazer essa transição, para fazer esse trabalho e também na própria gestão de portfólio, né, então, o que você destacaria assim como dificuldade na gestão de portfólio e que acabou levando para esse trabalho e quais as dificuldades principais que você pode destacar nesse trabalho mesmo, o que foi difícil? Legal. Bom, pode ter que falar para ficar bom tempo aqui conversando disso aqui, né, mas vou tentar ser bem pragmático aqui, objetivo, até por causa de você estar botando uma pressão no tempo aqui, então vamos lá. Acho que a primeira e acho que não é, comigo eu acho que eu nem tive tanta dificuldade dessa no primeiro, porque quando eu fui contratado para trabalhar na Azulic Santander, a minha diretora, eu respondia para a diretora de estratégia e governança, a minha diretora já tinha, eu já tinha o patrocínio dela, né, dela e de alguns diretores, não todos ainda, porque não sabiam do trabalho, mas eu vejo que o patrocínio da alta gestão para mim é um fator muito importante, muito importante, porque não adianta você querer fazer, ter conhecimento, ter vontade de fazer, ter equipe embaixo, a camada, a tua camada ou a camada de baixo está comprada, mas se a diretoria não está comprada, você vai ter dificuldade para fazer, então para mim acho que o patrocínio da alta gestão é um fator relevante. Outro fator, para mim é o prazo, Fábio, assim, quando, primeiro você precisa vender isso para a diretoria, quando a diretoria compra, aí ela fala assim, então, quando é que você me entrega? Um mês que vem está pronto? E não é assim, a gente tem o prazo, tem o período de aprendizado também, a gente tem, tem várias etapas que aí não vou ficar falando aqui, mas tem várias etapas para a gente cumprir, para que a gente possa entregar um trabalho moldado, adequado para os problemas que a organização trouxe, aqui não é nada envelopado, atrás de mercado, então a gente entrega algo, tenta entregar algo mais próximo dos problemas que a companhia entende, então leva tempo, nosso caso levou de três a quatro meses como eu tinha colocado, mas pode demorar mais, pode demorar menos, enfim, e eu acho que teve um outro ponto também que é importante falar, que é a cultura organizacional, como toda organização, a gente sabe que tem os promotores, tem os detratores, tem aqueles caras neutros que jogam para um lado, jogam para os dois lados ali, então eu acho que os promotores ótimos, legal, que topam lá, vão para cima, vamos ajudar, vamos fazer junto e tudo mais, mas tem os detratores que ainda se não puder ajudar, eles ainda atrapalham, então esses aí a gente teve algumas dificuldades, sim, mas enfim, a gente supera, o importante é tentar buscar uma transparência com essas pessoas, dar liberdade para você receber feedback também, receber feedback desarmado, porque vai vir chumbo, tem muita gente que é aqueles que falam assim, ah, isso aí é só mais um que está chegando aqui, isso aqui não vai dar certo, então esse tipo de coisa a gente ouviu bastante lá também, tá, o Fábio, falando um pouquinho de portfólio, para mim um grande desafio de portfólio, uma dificuldade, e eu acho que você trata isso também, é a questão de cancelar projetos que não entregam valor para a companhia, então se eu já comecei a fazer um projeto e a gente está vendo que não está entregando valor ou não vai entregar valor, é difícil a diretoria falar, cancela, ah, mas eu já gastei 600 mil, sei lá eu, 600 mil nesse projeto, vou jogar fora, cara, é melhor a gente cancelar esse e pegar esse dinheiro e investir no outro do que a gente continuar gastando dinheiro em algo que a gente não sabe se vai dar retorno, que muito provavelmente não vai dar, né, então eu acho que para mim um dos desafios é esse aí, com relação a portfólio, só vou falar mais um, tá, o último, beleza, beleza, que menos é mais, né, às vezes as empresas querem muito, priorizar muitos projetos, mas não adianta priorizar projeto que não entrega valor, gente, isso é muito delicado, ainda é um fator de orgulho para muitos CEOs da companhia, falar, ah, eu tenho 50 projetos, teve, né, teve um comentário aqui que tem 5 mil projetos, poxa, será que esses 5 mil projetos são projetos que trazem realmente valor para a companhia? E será que são entregues esses 5 mil projetos, né, às vezes a gente prioriza 80, 100 projetos, mas não tem capacidade de entregar, então, existe uma questão, não, o meu tem que estar lá na fila, tem que estar dentro lá do bolo, se vai ser feito, não vai, é outro problema, mas ele está lá dentro do bolo, então tirar isso da diretoria para começar, vamos fazer priorizamentos, e se tiver capaz, se a gente faz mais, né, tem uma, tem uma, uma frase do Peter Drucker, que ele fala de fazer as coisas certas é mais importante do que fazer as coisas de maneira correta, então, é, traduzindo, né, para o nosso contexto aqui, né, eu priorizar os projetos certos é mais importante do que eu ficar olhando o escopo, o prazo, custo, né, às vezes KPIs aí, que eu estou priorizando caca, né, entre aspas, né, é isso, Fábio, acho que no geral, show de bola, Carito, show de bola, show de bola, eu vou, antes de eu comentar também para fechar sobre os desafios aí, dificuldades, eu vou responder a pergunta ali do Leandro Araújo, que ele fala assim, caso possível, poderia exemplificar o dia a dia mais operacional de um VMO, e aí foi que eu até tinha mostrado aí para vocês, já estava aí na tela, né, eu só tirei do compartilhamento aí rapidinho, é, Leandro, não consigo, opa, eu não consigo exemplificar agora, tá, mas eu quero só te mostrar, olha, olha aqui, isso é o dia a dia de um VMO, né, inclusive esse é o, é o da Zurich Santander, que a gente montou lá, é o framework que a gente montou lá, onde nós temos aqui o ciclo de estruturação, aqui nós temos o ciclo de acompanhamento, com monitoramentos aqui, semanais, aqui tem o que as equipes acabam precisando fazer para alimentar o VMO, mínimos trabalhos para alimentar o VMO, que vai ao encontro daquela pergunta de como é que a gente conecta depois os vários projetos, trabalhando com métricas diferentes e abordagens diferentes, tem a ver com esses trabalhos aqui, que alimentam aqui, e o que eu gosto de chamar de trabalhos infinitos, o ciclo do infinito aqui, são aqueles processos ou etapas ou cerimônias ou ações que a gente faz sob demanda, ela não tem uma recorrência, não tem um momento certo, quando precisa, ela acontece, então isso aqui é um dia-a-dia, para a gente falar disso vai mais algumas horinhas para a gente falar, esse é um dos cases que eu mostro no workshop de sábado e domingo, principalmente o de sábado nesse caso, esse aqui é outro que eu mostro também, opa, é o da LocalWeb, então ele é diferente no formato e no conteúdo, mas o conceito, a ideia é a mesma, beleza? Então, isso aí é o dia-a-dia de um VMO, ou de um PMO ágil, depois que a gente rodou o framework PMO ágil, estruturou ele como PMO ágil, como VMO, como Lean PMO, nós estamos fazendo um agora, terminamos hoje, foi a apresentação final dele, desse framework com os passos que a gente fez para um Lean PMO, então dependendo do gosto do cliente e do foco que ele quer dar, ele quer dar mais para a questão do PMO ágil, ele quer dar mais para o foco do VMO, mais para o foco do Lean PMO, apesar, eu contei para vocês, que apesar de ser a mesma coisa, mas tem cliente que prefere um nome ou outro e a gente vai nessa linha, beleza? Então isso aí seria o dia a dia de um VMO que infelizmente eu não consigo falar mais do que isso para vocês agora, beleza? Bom, dicas finais aqui para vocês aí de desafios e de grandes problemas que a gente tem, complementando o que o Carlos falou, ele já colocou excelentes pontos, e geralmente, gente, alguns problemas no início dos trabalhos são mascarados, então, uma das coisas que acontecem é as pessoas quererem um trabalho desse, quererem fazer, até conseguem ter muitas vezes patrocínio, alguma coisa que já rompa algumas barreiras, mas vem enviesado para o trabalho, então, já quer uma abordagem X, já quer um framework Y, já quer um conjunto de regras H, e aí a gente precisa quebrar isso, porque não dá para a gente fazer um trabalho desse enviesado, eu não posso copiar uma outra empresa, eu não posso copiar um outro resultado aí de mercado, eu preciso analisar ali aquela situação em especial, então, uma das dificuldades e um aí dos pontos que eu deixo para vocês é cuidado com o viés das pessoas, então, o trabalho que a gente faz muito forte é de facilitação, não deixando o viés permanecer, então, geralmente, nós chegamos na empresa sem viés, porque nós não estamos lá, então, nós não temos ali já uma predisposição para ir para um caminho, a gente chega dizendo o seguinte, vamos entender, vamos entender, e aí nós vamos direcionar conjuntamente qual é esse caminho a seguir, e o viés, ele aparece ali muitas vezes, ele aparece ali como um dificultador, ok? Vou complementar um ponto que é muito importante que o Carlos colocou, prazo, tempo, tem empresas aí, pessoal, vamos lá, vou começar pelas mais novinhas, empresa de 5 anos, 10 anos, 20 anos, aí vamos para as mais velhinhas, 30, 40, 50, 80 anos, 100 anos, 180 anos, beleza? e aí o cara quer em 3 meses resolver todos os problemas que a empresa gerou, adquiriu, alimentou, deu oxigênio ali no nariz, botou sorinho na veia, dia a dia, durante 30, 40 anos, vai sumir em 3 meses de trabalho? Não vai, gente, não dá pra acontecer isso, não vai acontecer isso, beleza? Então cuidado com essa questão de resultado rápido, cuidado com a consultoria que chega pra vocês e com 50 minutos de conversa, agora, no WhatsApp, desculpa, no Zoom, no WhatsApp também, às vezes pode acontecer, né? Mas no Zoom, num bate-papo que nem a gente está aqui, em 50 minutos, o cara termina a reunião falando, então, essa proposta aqui, eu garanto pra vocês que eu vou reduzir 35% das perdas de vocês, vou aumentar o faturamento em 40%, vou aumentar a performance em 37,5%. Gente, de onde que saiu essa bola de cristal? Me dá uma, porque se eu tiver essa bola de cristal, pô, sucesso absoluto, beleza? Não dá pra fazer isso, não tem como, numa conversa de 50 minutos, você analisar uma empresa, um ambiente complexo, e dar uma projeção de melhoria ali aos 55 minutos, beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Os resultados, eles vêm, eles existem, e eles acontecem nessa esfera que eu comentei, geralmente, aumento de faturamento, aumento de satisfação de cliente, otimização de processo, aumento de produtividade, diminuição de perdas, eliminação de desperdício, aumento da satisfação da equipe interna, beleza? Tudo isso pode ser afetado, sim, mas dá um número, em 50 minutos, sem fazer nada disso que a gente comentou aqui, cuidado, tá? Tenham os dois pés atrás com esse tipo de abordagem, beleza, galera? Bom, estamos chegando aí no nosso final, acho que todos os links que eu comentei que o pessoal ia postar pra vocês, eles postaram, né? Então, já tem aí o link pra vocês se cadastrarem recebendo o certificado de participação, tem o nosso link com o voucher do workshop agora de 15 e 16, PMO Agile Foundation no dia 15, sabadão, dia inteiro, é bem bacana, tá, gente? É bem dinâmico, tem teoria, dinâmica, discussão, debate, depois, domingão, dia 16, PMO Agile Practitioner, também nove horas, intenso, mais dinâmica ainda, o do sábado, a gente tem que trazer algumas teorias pra conceitualizar algumas bases de entendimento e no domingo ele é mais prático ainda o tempo nem, vocês nem vêem o tempo passar, beleza? Tem aí também o link pra seguir a gente, né? Então, quem não segue aí a Hyflex, fiquem à vontade, tem o link também do nosso WhatsApp pra vocês entrarem nos grupos do WhatsApp e continuar esse bate-papo aqui, beleza? Então, muito obrigado a todos, fica o convite aí pra estarmos juntos sábado e domingo e não acreditem em bala de prata, beleza? Então, mesmo isso que eu comentei aqui não é uma bala de prata, ele não vai funcionar de uma mesma maneira pra todo mundo, nós temos que fazer um trabalho sim exaustivo, sim intenso, sim de inteligência, sim de raciocínio, sim de pensar pra poder melhorar uma empresa ou melhorar um PMO ou melhorar uma área. Então, essa é a minha dica final, um beijão pra todos, muito obrigado e Carlitos, fala seu tchau aí pra galera e uma mensagem final também, uma dica final pra todo mundo. Pessoal, Fabio, muito obrigado, cara, brigadão mesmo pelo convite, foi show de bola, é sempre bom estar com você, você é um cara fantástico que eu adoro. Galera, poxa, obrigado aí por terem vindo, terem participado, meu contato, eu tô também no LinkedIn, Carlos Reston, vocês podem me encontrar lá também, a gente pode trocar figurinhas também. Acho que tem um último ponto aqui de tudo que você falou aqui, Fábio, de acreditar, eu acho que tem um ponto também que acho que é válido trazer, que é ter alguém na companhia que encabece esse trabalho, não adianta jogar pra uma consultoria, não é a High Flex que vai fazer milagre, não é a Zé da Esquina que vai fazer milagre, como o Fábio falou, vai chegar, vai fazer um trabalho e ele vai embora, e quem vai ficar com isso é você, ou quem for delegado a fazer, então a pessoa tem que gostar, tem que acreditar nisso e dar continuidade, então tem alguém na sua empresa, seja você, seja lá quem for, que vai ser o responsável por isso, vai estudar sobre isso, vai pesquisar. Fábio, prazer te ver e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Carlitos, muito obrigado, aquele coraçãozinho famoso pra você, muito obrigado pela parceria, e gente, muito obrigado de novo, um super tchau a todos e até a próxima.